Maricinho, como que vocês estão planejando esse jogo contra o Vitória, o que que passou já no primeiro jogo, o que dá para falar sobre esse adversário e também sobre jogar em casa? Bom, um jogo muito importante, né? A gente sabe da dificuldade da partida, mas a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, que é muito importante, uma atmosfera muito boa, a gente vai fazer de tudo para conseguir essa vitória. Bom, no começo do campeonato, o Figueiredo tinha uma das melhores defesas e agora na reta final passou a ter um dos melhores ataques, mas também por conta da mudança de esquema, talvez a defesa ficou um pouco mais disposta. Quer saber de você, o que mudou com aquela formação de um volante e dois meias? Você está trabalhando mais agora, tendo que marcar um pouco mais, correr um pouco mais atrás ou não mudou muita coisa? Não, acho que não tem muito disso de ter dois meias e um volante, a gente sabe das funções que tem que fazer, o professor passa sempre o que cada um tem que fazer, a gente sabe que é um coletivo, a gente está treinando, procurando aperfeiçoar mais, melhorar o que erramos, que a gente sabe que não está bom, não ficamos felizes com o jogo do ABC, mas a gente vai fazer bastante coisa essa semana, trabalhar bastante para conseguir um grande resultado no domingo. Nessa reta final foram algumas mudanças do time, o Matheus deu essa questão dos meio-campistas, teve mudança no ataque, Tito e Jean Silva, e uma outra mudança é a entrada do Cadu do time, você fez a do Pan com o Luiz durante praticamente toda a temporada, o que mudou para ti em termos de características, Cadu, Luiz, como é que vocês vêm conversado nesse sentido? Bom, não mudou nada, são jogadores de qualidade, o elenco todo, o sistema defensivo, todos os jogadores são de qualidade, cada um tem sua característica, mas a gente sempre veio trabalhando, o professor sempre alterna, para estar treinando com todos, e isso não foi nenhum empecilho, nem nada. 20 jogos na Série C, você teve em campo dos 20, todos os minutos, qual que é o segredo, cara? Cara, a preparação, feliz, a preparação no dia a dia, a gente sabe hoje da importância, não basta só se preparar aqui no clube, ter que fazer alguns trabalhos extras também, de prevenção de lesão, tudo isso, é a preparação, é o segredo. São os principais jogadores do time, na primeira fase o Figueirense enfrentou a vitória e acabou tendo um resultado ruim, depois disso teve uma boa sequência, e agora vem desse resultado ruim contra o ABC, qual que você acha que vai ser a maior dificuldade encontrada nesse jogo, e que pode ser feito diferente daquela partida onde o Figueira perdeu, e agora para ter um resultado diferente? Bom, primeiro totalmente diferente, agora são seis finais, passou uma, são cinco, creio que como eles estudaram a gente, a gente vai estudar eles também, ver os pontos fortes, os pontos fracos, trabalhar em cima disso, para a gente fazer um grande jogo no domingo e conseguir a vitória. O Figueirense mantém aí para essa reta final, no jogo dentro de casa, a promoção de ingressos, muita mobilização nas redes sociais, que recado que o Maurício e o grupo de jogadores podem passar para o torcedor do Figueirense? Cara, dizer da importância do torcedor, eles são muito importantes nessa reta final, todos podem acompanhar como que foi a mobilização do torcedor de comprar a ideia, de vir com a gente, a gente conta muito com eles, são essenciais para essa fase final, a gente vai fazer de tudo para dar alegria para o torcedor. Maurício, nessa segunda janela de transferências que teve, o seu nome foi especulado em duas equipes de Série B, chegou alguma coisa para ti, foi preferência tua ficar aqui no Figueirense para terminar esse ciclo, como é que foi essa segunda janela de transferências? Bom, eu sempre estive focado em Figueirense, estou muito feliz aqui no clube, o clube dá uma baita de uma estrutura para a gente, não pensei em outro lugar, não sei aqui e consegui o principal objetivo do clube. . 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 Tchau, tchau.